Eu já falei aqui no canal que Freud explica a dificuldade de algumas mulheres como a Daniele e a Nicole em se relacionar. Também tem outras, óbvio, como a Alina, a Kim, que não conseguiram entender que os parceiros delas não estavam tão apaixonados assim. A franquia do 90 dias pra casar é um prato cheio pra gente pensar em algumas peculiaridades quando se trata de relacionamentos e tem uma categoria, entre aspas, que ainda não falei aqui, que são os homens adultos que estão descobrindo seus primeiros amores já mais velhos, obviamente como foi o caso do Mike, o nosso pequeno hobbit, que ficou obcecado pela Ximena e mais alguns outros exemplos também. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso perfil no Instagram, arroba Ynewsoficial. E considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas e os colozevas. Não tem temporada de 90 dias pra casar sem, obviamente, relacionamentos completamente malucos e desfuncionais. Muito disso acontece também por conta da diferença cultural, né? Que acaba tendo um peso aí gigantesco, mas é claro que a criação e o estilo de vida influenciam também, né? De uma forma muito pesada. Dentro disso, a gente tem também alguns homens que nunca namoraram ou que não estiveram, assim, de fato, em relacionamentos mais sérios, mais duradouros, como é o caso do Mike, do Cesar Manicuro, do Marcel Abelhudo, do David, de Tio dos Gatos, entre muitos outros. E dá pra ver que todos têm um pouco mais de dificuldade de se relacionar. Provavelmente por serem marinheiros de primeira viagem, né? É claro que, assim, é uma coisa fácil de entender. A pessoa não tem experiência nenhuma, muito menos maturidade, né? Maturidade emocional, né? No caso do Mike, ele não tinha muita noção também de alguns comportamentos. Por exemplo, a Ximena, quem assistiu, né? Ela reclamava aí que ele era meio porquinho, que ele soltava pum na frente dele, assuava o nariz, né? Por aí vai. Era bem nojento de assistir, a gente vai ter que dar razão pra Ximena dessa vez. A Ximena, né? Ela não teve outra alternativa, obviamente, a não ser chamar o cara num canto e falar meu amigo, não, não dá, né? Pois é, isso aí não era o comportamento certo pra um casal que tá se conhecendo, que tá começando uma intimidade. Nessas relações em que o homem já é mais velho e ainda não teve um relacionamento de verdade, algumas características são bem marcantes também. Por exemplo, nesse caso aí do Mike e da Ximena, ela fez algumas exigências e o cara aceitou todas elas, né? Disse que ia se esforçar pra poder mudar, porque ele não queria perder a Ximena, né? Perder a namorada. No começo do programa, quando a gente conheceu a Ximena e o Mike, a gente ficou ali sabendo que Ximena era manicure e não tava trabalhando por conta da pandemia. Então, quem é que tava pagando as contas? Isso mesmo, pequeno hobbit. Desde que ela chame, na verdade, chamasse o cara de namorada, de amor, né? Qualquer envolvimento ali, ela conseguiria o que ela quisesse dele. É o mesmo caso também do Cisa, o manicuro, que tava deixando de pagar as próprias contas, levando uma vida muito abaixo também do que ele poderia viver, pra poder guardar dinheiro e mandar pra golpista da Maria, né? Ainda que ela tenha dado o bolo lá na viagem pro Caribe, ela fez tudo porque ela é alguém que tá disposta a aceitar o cara, ou pelo menos o dinheiro que ele tem pra oferecer. Isso tá muito relacionado também a um outro problema de homens inexperientes, né? Em relacionamentos, que é a obsessão pela mulher que corresponde minimamente às expectativas dos rapazotes, né? O David, tio dos gatos, ficou lá batendo de porta em porta numa cidade grande da Ucrânia, atrás da Lana. Pra mim, isso aí foi o auge, né? Com certeza teve um dedo da produção no meio dessa história, mas assim, do jeito que é, que ele é, eu não duvido nada que ele ficaria se enzanzando pela cidade, tentando pegar a Lana de surpresa. Um exemplo positivo dessa obsessão é o Murcel, né? O abelhudo. A gente até fez um vídeo com a Dani Bojone, né? Do Sobrevivendo na Turquia, há muito tempo atrás, e aí ela explicou como a cultura é forte e como é difícil pra alguém também deixar aquilo ali pra trás, né? Se casar com uma mulher divorciada, ter mãe, ser mãe, na verdade, né? De três filhos, parecia uma coisa muito absurda pra família do Murcel, mas ainda assim ele foi lá, comprou a briga e escolheu ficar com a Ana, né? E essa obsessão, infelizmente, traz mais um problema, que é a dificuldade de entender quando ele tá sendo rejeitado. Porque isso não é um problema só dos homens também, né? Inclusive, eu já comentei aqui que a Daniela e a Nicole estão tudo desesperadas aí, né? Fazem a mesmíssima coisa, ignoram todos os sinais, né? A gente só precisou de cinco minutos vendo a Maria pra poder saber que ela não tava nem aí com o manicuro. Ele era só mais um cliente na lista, né? Que bancava os luxos dela. Mesma coisa o David, né? A Lana não tava minimamente interessada em ter uma vida com ele. Ela queria só mesmo receber uns dólares, uns presentinhos, uns iPhones, né? A Ximena também entra nessa lista, sim, porque ela tem até outros motivos, né? Que era o quê? Um pai pros filhos dela que ela queria, um futuro melhor pros meninos nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que quando eles se conheceram lá no... Antes, né? Lá no OnlyFans, ela disse pra ele que ele era completamente diferente de todos os outros namorados dela, que ele era um cara legal. Os ex-namorados que tem ficha criminal, né? Pois é, e ainda sabendo disso, o cara foi lá e quis insistir. Pior foi no Confissões, né? Que a gente viu ali o cara sendo rejeitado, literalmente em público. Ainda foi correr atrás da mulher pra poder manter a namorada. Todas essas questões fazem com que esses homens inexperientes no quesito amoroso fiquem muito suscetíveis, né? E vulneráveis também. Então, quanto mais o tempo passa pra eles, e eu tô aqui citando esse pessoal do 90 dias pra casar, e não de todos os homens solteiros do mundo, obviamente, né? Mas, eles diminuem os limites pros relacionamentos, né? Em geral, os solteirões aí da vida acabam muito expostos a duas situações. Golpes e mulheres ciumentas ao extremo, estilo a Psycho Jasmine, né? Mas no caso dela, o Dino já tinha passado, né? Não é tão assim porque ele tinha passado por um casamento, ele teve sim uma experiência longa, né? Tem toda uma história aí. Deixa eu falar primeiro dos golpes também, que é o que realmente aconteceu com o Manicuro, né? O César, e também com o David, tio dos gatos. Nesses dois casos, eles estavam visivelmente desesperados pra poder ter uma namorada. E é nítido também que só tinham um único critério, que fosse uma mulher troféu, né? Uma mulher lindíssima que pudesse exibir pros outros. Esse foi um dos motivos também que levou todos os dois a entrarem em sites pagos pra poder conhecer mulheres que eram cortejadas com vários mimos, sejam eles presentes caríssimos ou até mesmo dinheiro. O David e o César, eles deram uma desculpa qualquer, né? Sobre, ah, estrangeiras, né? Ah, dificuldade de namorar mulheres americanas, elas são muito difíceis. Mas a gente bem sabe que isso não é o motivo principal pra você entrar num site desses aí, né? Então, em troca de ter uma namorada muito bonita, muito sexy, eles estão dispostos a pagar com o que for. E pra muita gente parece muito claro que a Lana e a Maria eram só uma espécie aí de acompanhantes de luxo virtuais, né? Mas de alguma forma, na cabeça desses caras, esse limite foi ultrapassado, né? Ai, não sei o que, né? Repito, na cabeça deles, eles acabam se apaixonando e acreditando que realmente elas sentem o mesmo, né? O que tá muito longe de ser verdade. Eu já comentei aqui no canal que eu não tenho problema com interesses. Todo mundo que entra num relacionamento tem interesse em alguma coisa. Você tem interesse em uma pessoa que seja inteligente, uma pessoa que seja bonita, uma pessoa que seja esportique, sei lá, que pratica esporte, seja aventureira, que viaje bastante, né? Não tem problema. Você tem interesse em uma pessoa que tenha uma vida financeira estável. Não é problema. O problema é quando o seu interesse ele tá no dinheiro da pessoa. Ai, o que me encantou nessa pessoa não é que ela é uma pessoa que trabalha muito, que conquistou, construiu um império. Não, o interesse da pessoa é nossa, mas olha lá a casa dela, né? Mas olha lá o carro do fulano. Nossa, mas olha lá a conta bancária. Ou da fulana também, que tem os dois casos, tá? Não é só de um lado, não. Então, esse é o grande problema do interesse, né? O interesse, tudo bem você ter algumas preferências, mas essa preferência tem que estar ligada à pessoa, né? Não ao que a pessoa tem, ou que a pessoa pode proporcionar. E tem casos de golpes mesmo, né? Que são um pouco piores, envolvendo catfish e tudo mais. Então, na franquia do 90 dias, a gente teve algumas mulheres mais velhas que passaram por isso também, né? A Jenny, por exemplo, foi super enganada pelo próprio Sumit, acabou se apaixonando, o jogo virou, enfim, né? A Kim, que se não me engano foi enganada até por um brasileiro, antes do menino, né? Se passando por um francês. Teve também o caso da Yolanda, que quase foi pra Inglaterra ser vítima de um golpe, que ia chegar lá e não ia ter ninguém. Isso também aconteceu com os homens, como eu bem falei. O Ben, tio Suquita, que tá noivo da peruana, novinha lá, antes dela ele tinha sido enganada por uma mulher e a ex-esposa dele vive jogando isso aí, inclusive na cara do abestado. A coincidência é que nesses casos a gente tá falando de pessoas que já foram casadas e que, em teoria, não são tão inocentes assim. Com os solteirões, é ainda mais comum, especialmente se o cara tiver dinheiro, for uma pessoa muito carente, muito solitária, né? Uma outra possibilidade também é que como eles meio que têm aí um passado em branco, são muito mais atraentes para as mulheres extremamente ciumentas. Não vai ter nenhuma ex na lembrança, ou presentes de ex, ou ex-sogras, ou filhos também, né? Isso lembra muito a situação também do coach com a Larissa, né? Também me vem à cabeça o nome do Brandon, né? Vocês lembram de Brandon? Pois é, apesar de ele ser muito novo, não tinha muita experiência, não tinha experiência nenhuma, na verdade, né? Nem jeito com as mulheres. Foi assim, inclusive, que ele levou a Julia para casa o mais rápido que ele pôde. Apesar dos dois ainda estarem juntos, atualmente, no que parece ser uma relação bem séria, não dá para negar também que a imaturidade dele no quesito relacionamento fez com que ele ficasse aí completamente deslumbrado pela Julia, né? Assim, meio que de cara, né? Logo de cara, na verdade. Esses namoros aí internacionais, eles são a premissa da franquia, né? Do 90 dias para casar. Então, é por isso que a gente vê esses exemplos por lá. Mas é importante a gente lembrar que isso é uma coisa absolutamente comum. O cara é mais velho, ele é solteiro, de repente, ele é mais tímido também, né? Para ele é muito mais fácil conhecer uma outra pessoa através de um aplicativo. Aliás, fora do Brasil, é assim que a maioria das pessoas arrumam namorado também, né? Estudos aí estão mostrando que as porcentagens dos aplicativos estão aumentando bastante. Só que nem sempre é fácil essa história de namoro internacional. Até porque uma coisa é você namorar à distância dentro do próprio país. Que aí você faz uma viagem, né? Ou de avião, ou de carro, enfim. Num fim de semana, ou em poucos dias, você pode resolver. Outra é você ter uma pessoa do outro lado do mundo. O que faz com que o casal, né? Passe pouco tempo presencialmente, porque tudo fica muito mais caro. Voltando ao exemplo do Mike, ele ficava bem à vontade também conversando ali com a Ximena, pelo tradutor, mas lá a história, na Colômbia, a história era muito diferente, porque ela reclamava que ele tentava ser fofo, mas que ele não sabia direito o que era um começo de um relacionamento, né? Ainda tinha a barreira da língua também, da cultura, a diferença da criação. É um gap, assim, gigantesco. É claro que eu não estou falando também que só porque uma pessoa está na vida adulta e nunca namorou, tem alguma coisa errada com essa pessoa, né? Cada um tem o seu tempo. Pode acontecer, né? Isso não significa também que a pessoa vai ser desajeitada, né? Óbvio que o homem não vai saber o que fazer, né? Como eu falei, cada pessoa tem o seu tempo de evolução. Mas, enfim, se você conhece alguém que está nessa situação, que é mais velho e está nesse estereótipo aí de solteirão, manda esse vídeo para ele para poder evitar cometer o erro do pessoal do 90 dias para casar e acabe aí, quem sabe, né? Levando um golpe. Aliás, se você conhece alguém que já caiu num espécie de golpe parecido, deixa a sua história nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.